Pra quem já viu, não passa de um imbecil Não tem ninguém com quem esteja de bem Não te peço consideração, ou você tem ou não Antes havia mais gente ao redor, hoje é cada vez mais só E eu não tenho nada mais a lhe dizer O papo com você agora tem que ser Oh, na cara reta ou me arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz Pé na porta e soco na cara Achou por bem acabar com o dia de alguém Então, sempre assim, eu tinha de escolher justamente Quanto que eu não tenho diz o que eu não posso O que é meu é meu, o que é seu é nosso Qualquer infeliz tem mais o que fazer Só você não parece ter E eu não tenho nada mais a lhe dizer O papo com você agora tem que ser Oh, na cara reta ou me arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz Pé na porta e soco na cara Ah, na cara reta ou me arrebenta o nariz Oh, na cara reto me arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz, pé na porta e soco na cara Oh, na cara Oh, na cara Oh, na cara Oh, na cara